Vocês acham mesmo que vos vão dar isto tudo em troca de nada? Fernando tenta tudo. E como é que vocês acham que os clientes vão reagir quando souberem que isto já não é dos Vidigal? E Thelma procura provas. O que é que você está aqui a fazer? E só dar um jeito. Eu já não tinha dito que não queria que entrasse aqui. A tua cirurgia vai correr bem, vais ver. O relógio... Onde o que temos que perder? Já começou a contar. Hoje à noite, espelho d'água. De frente para o passado.